Olhe, Deus. Acompanhar, ó Deus, com a Vossa bênção, aqueles que receberam a missão do Espírito Santo e foram nutridos pelo sacramento do Vosso Filho, para que, superando todas as adversidades, alegrem a Vossa Igreja por uma vida santa e a façam crescer no mundo, por Seu amor e por Suas obras. Por Cristo nosso Senhor.